5 causas para o aumento do câncer do intestino eu sou doutor Fernando Lemos eu sou médico coloproctologista especialista das doenças do intestino e digestivo criador do canal planeta intestino com 6 milhões de inscritos eu lhe ajudo a melhorar o funcionamento do seu intestino má digestão problema com gases barriga distendida come e passa mal isso é associado com dores de cabeça desânimos que acabam atrapalhando muito o teu dia a dia me siga e já curta esse vídeo na verdade quero citar rapidamente cinco causas das inúmeras que tem o aumento do câncer do intestino no brasil e em todo o mundo anote aí obesidade tabagismo diabetes não tratado se você tiver com diabetes tratado e bem controlado não é um fator de risco sedentarismo pessoa que não faz nenhum tipo de atividade física e quinta e uma das principais não retirar pólipos pela colonoscopia sabendo que os pólipos criam-se com o passar dos anos e se transformam em câncer me siga e compartilhe esse vídeo com pessoas que você ama que você quer que não tenham câncer do intestino